Tudo bem? Hoje eu tô aqui, eu tô com a minha prima, Luma! Oi, pessoal! Tudo bem? Alana, você já tem um canal? O meu canal é de Jorn. Alana tem um canal de Jorn. E... Hoje a gente vai fazer um vídeo brincando de escondes com de chaves. E quem se esconder, vai ganhar um prêmio. Um prêmio de valor de estrelinha. E vai ganhar aquele novo barco. Errou o barco. Agora eu vou no comercial. Tá com o acerto. Tá com você, Arthur. Vai, vai falar. Vamos fazer 0 e 1. É empalcar. 0 e 1. Não, deri, deri, du. Não, deri, deri, du. Não, perda pra bel tesouro. Vai, vamos te esconder. Tá com o Arthur. Tá comigo, Nath. Arthur tá com você, sim. Você tem que aceitar, Arthur Pode aceitar